Pode? A raiz fica pronta Tô pronta Ah, espera! O carregador Mostra a câmera fria Fecha, percute, coudry Tempo 17,35 Foi mal, foi mal, mas Muito extra chute, cara Muito extra chute, cara Muito extra chute, sem confiança O que que foi, Mag? O extra chute? Olha lá Os dois E três lá, ó Então, os dois lá Olha aqui, duplo charge Olha lá Não senti confiança, cara Três ali, né? Pra quê? É os dois segundos que eu perdi Era 15 Aí eu dei três aqui, ó Três ali, três ali Ó Quatorze Cara, olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui É, ali abriu porque eu já Olha aqui O Bruninho fez seis charles, né? Seis charles Ah, os dois aqui Tô menorzinho, né? Foi dois charles aqui, né? Foi? Foi Só teve três charles É, exatamente um lá É Vamos catar estojo Que nem Nem de tiro vive o atirador Então Cara, pra quê? Era pra ter confiado no meu tiro, cara Pra quê que eu dei três tiros ali Três aqui Foi um segundo Meio segundo daqui Meio segundo ali Não, pô Foi mais Porque eu dei, ó E só alfa Você botou mais Eu dei três aqui Três ali Três ali, pô Então foi dois segundos É Eu não tive nem tempo Pra pensar em estratégia ainda Eu nem sei o que eu vou fazer Eu já corrigei na porra Eu acho que o Bruninho lhe gelou Você viu o Bruninho passando E você tá com medo de De tomar a taca Do Bruninho É, gente Tô catando estojo aqui, ó Cês tão vendo Que a vida é assim mesmo Nosso amigo Júnior Tá fazendo ok-tru lá dele, ó O nosso revolveiro do quinteto Isso aí vai dar orgulho Olha, vai trocar aqui E ele tem oito disparos Pra sete alfa Então ele só pode errar um Então vamos que vamos